Fala galera, por aqui é o professor Marcos Enes, o monstrão da química e esse é o Química do Monstro. Fala galera, na aula de hoje, princípio de Le Chatelier, o famoso deslocamento de equilíbrio químico. E antes de começar essa aula, eu sei que você já vai lá, já vai se inscrever no canal e já vai ativar as notificações. Foi? Beleza? Vem comigo então. Galera, o lance é o seguinte, deslocamento de equilíbrio, princípio de Le Chatelier, um sistema em equilíbrio é aquele, reversível, você tem reagente formando produto e produto formando reagente ao mesmo tempo, reação chamada de reação reversível. Então, o lance é o seguinte, todo sistema que está em equilíbrio tende a permanecer no seu estado de equilíbrio. Quando você vem com algum estímulo externo, a tendência é que esse sistema saia desse equilíbrio durante um certo momento, mas que ele, sozinho, com alguma contra-ação, vise a retornar para o estado de equilíbrio inicial. Tudo bem? Então, são três fatores que vão deslocar o equilíbrio. Vou mostrar o que você colocou cinco no quadro. Eu coloquei os cinco fatores lá da cinética química, que você sabe que aceleram a velocidade das reações. Só que eu botei cinco fatores para te chamar a atenção dos seguintes. Os três fatores que deslocam o equilíbrio são concentração, temperatura e pressão total do sistema. Primeiro, concentração, eu vou te ensinar a regra do Urubu. Temperatura, aumentou a temperatura, sentido endo, sentido endotérmico, daqui a pouco eu conto isso para você. Pressão, aumentou a pressão, você vai favorecer sempre o sentido de formação do menor número de mols gasosos. Beleza? Depois, eu coloquei aqui embaixo, depois desses três fatores que deslocam o equilíbrio, ou seja, que fazem parte do princípio de Le Chatelier, eu coloquei os outros dois fatores lá da cinética química também, que são a adição de um catalisador e o aumento da superfície de contato. Eles vão deslocar, entre aspas, o equilíbrio? Não. Eles apenas vão fazer com que o equilíbrio químico seja atingido mais rapidamente. Então, o estado de equilíbrio que demorava, sei lá, 15 minutos para ser atingido, vai demorar agora só 10, só 8, enfim, um tempo menor do que o que levaria para esse sistema atingir o equilíbrio. Então, concentração, temperatura e pressão vão deslocar o equilíbrio. O que é esse deslocar o equilíbrio? Eles vão alterar momentaneamente a velocidade da reação em um dos dois sentidos, seja no direto ou no inverso, beleza? Direto, reagente para produto, inverso, produto para reagente. Tranquilo? Beleza. Então, esses são os três fatores que deslocam o equilíbrio. Esses dois aqui não vão deslocar, não vão alterar a posição de equilíbrio, mas vão fazer com que um sistema reacional atinja o estado de equilíbrio mais rapidamente. Foi ou não? Tranquilo? Aquele momento para você tirar o seu print. Printa aí. Printou? Beleza. Vou colocar um exemplo aqui agora no quadro e vou fazendo alterações e vendo junto com você quais são as contramedidas, quais são as modificações que o sistema equilíbrio sofre com base nessas alterações. Partiu? Galera, eu tenho aqui o processo chamado processo de Aber e Bosch, que é um processo de síntese de amônio, um processo industrial muito famoso, onde você vai formar amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, uma reação que revolucionou a indústria dos fertilizantes. Beleza? Porque um dos principais compostos dos nitrogenados é a amônia. Tranquilo? Para a síntese de fertilizantes. Vamos lá. Então, a parada é a seguinte. Eu vou fazer aqui quatro perturbações e quero saber qual vai ser a consequência de cada uma dessas perturbações sobre o sistema equilíbrio. Se liga, hein? Primeiro, eu vou aumentar a concentração de nitrogênio e diminuir a concentração de hidrogênio. Primeiro, eu estou brincando com o quê? Concentração dos reagentes, concentração das substâncias. Então, o lance é o seguinte. Quando você aumenta a quantidade de nitrogênio, tem nitrogênio demais. Então, se eu tenho nitrogênio demais, eu vou ter que consumir esse excesso de nitrogênio. E aí, consumo de nitrogênio, isso vai acontecer no sentido direto. Beleza? Sentido 1 da reação. Então, momentaneamente, a gente favorece o equilíbrio no sentido direto. Deixa eu apagar aqui. Sentido direto, sentido 1. Vou botar aqui direto ou sentido 1. Tudo bem? Opa, aí agora foi. Então, no sentido direto ou sentido 1, eu vou ter que consumir esse excesso de nitrogênio. Agora, se eu diminuo a quantidade de hidrogênio, esse cara aqui, se tem pouco hidrogênio na parada, o que o sistema vai tentar fazer? Qual é a contramedida aqui? Ué, se tem pouco hidrogênio, bora formar mais hidrogênio. Então, ele vai deslocar no sentido de formação de hidrogênio. Sentido inverso, sentido 2. Então, aqui eu vou botar aqui, ó, inverso. E aí, sentido inverso vai ser sempre sentido 2. Tranquilo? Pessoal, agora, vamos para o macete? Regra do urubu. Não foi o que eu te falei? Ó, quando... Cuidado para abrir a asa aqui, para não bater nas luminárias. Ó, é o seguinte. Aqui está o urubu, beleza? Lado dos produtos, esse lado aqui. Lado dos reagentes, esse lado de cá. Beleza? Quando o urubu vira para cá, ele vai para onde? O urubu, top gun, vira para cá, vai para cá. Não, claro que não. Ele, se ele vira para cá, ele vai para cá. Se ele vira para cá, ele vai para lá. Beleza? Então, o lance é o seguinte. Asa dos produtos, asa dos reagentes. Aumentei a concentração do reagente, levanto a asa desse lado, abaixo do outro. Aumentei a concentração de um produto, levanto de um lado, abaixo do outro. Diminui a concentração de um reagente, vou virar para cá. Concorda? Tudo bem? Diminui a concentração do produto, viro para cá. Show? Tranquilo. Então, o lance é o seguinte. Eu aumentei a concentração de nitrogênio. Ó, chama o urubu. Virou para cá, aumentou a concentração de um reagente. Aumentou, desloca para onde? Para a formação de produto. Caraca, moleque, fala sério. Agora, diminuir a concentração de um reagente. Diminuir reagente, desloca para onde? Sentido inverso. Se ligou? Tranquilo? Agora, mostrei se aumenta a concentração de um produto. Tá bom, vamos lá. Aumentei a concentração de um produto, desloca no sentido inverso. Foi ou não? Tudo bem? Regra do urubu, não esquece, hein? Depois, aumentei a temperatura do sistema. Gente, essa é horrível, mas vamos lá. Olha só. Quando você acende fogão, se você der um mole e colocar a mão na chama, o que você sente? Dói, não dói? Te queima. Então, quando você aumenta a temperatura do sistema, você vai favorecer no... O que você sentiu quando botou a mão no fogo? Eu senti doendo. Horrível, né? Mas, enfim. Senti doendo. Entendeu? Horrível, cara. Você vai sempre favorecer o equilíbrio com o aumento de temperatura no sentido endotérmico do equilíbrio. Tudo bem? Agora, mostrar um sentido endo vai ser o sentido direto ou o sentido inverso? Vai ser o sentido... Depende. Depende do seu processo em questão. Por quê? Essa reação que eu coloquei aqui, ela é endo ou exotérmica? Melhor resposta? Os dois. Por quê? Se liga, eu tenho dois sentidos aqui. O ΔH é menor do que zero. Esse ΔH aqui, quando colocado separado, por convenção, a gente vai adotar como sendo ΔH no sentido direto. Então, essa reação aqui, esse processo, no sentido direto, tem ΔH menor que zero. Ou seja, é um fenômeno exotérmico. Vou colocar aqui no sentido 1. É exotérmico. Acontece com liberação de calor. Agora, no sentido 2, vai ser endo. Tranquilo? Então, se libera energia para formar o produto, para o produto se transformar no reagente, eu tenho que ter uma absorção de energia. Foi ou não? Então, se é endo em um sentido, vai ser exo no outro. Nesse caso daqui, é endo no sentido inverso e exo no sentido direto. Foi? Bora lá, então. Então, quando você aumenta a temperatura, desloca no sentido endo. Horrível. Então, no sentido endotérmico, sempre no sentido que visa o ganho de energia para a reação acontecer. Qual é o sentido endo aqui? O sentido inverso. Então, aqui eu já coloco o aumento da temperatura do sistema. Vai ser o sentido inverso. Sentido 2 aqui desse exemplo. Tranquilo? Agora, aumento de pressão total. Galera, o lance é o seguinte. Quando você aumenta a pressão lá no macete, eu coloquei para você que você sempre vai deslocar o equilíbrio no sentido de formação do menor número de mols gasosos. E aí, o que você tem que contar? Quantos gases eu tenho de um lado e do outro? Qual o número de mols de gás que você tem de um lado e do outro? Primeiro aqui, quantos mols de gás você tem? Eu tenho hidrogênio gasoso e nitrogênio gasoso. Então, 3 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio. Nós temos quantos mols de gás aqui? Nós temos 4 mols de gás. 4 mols gasosos. Agora, no outro lado, eu só tenho NH3. Então, quantos mols gasosos a gente tem aqui? 2 mols gasosos. Então, quando você aumenta a pressão, você desloca o equilíbrio sempre para a formação do menor número de mols gasosos. Então, qual é o menor número de mols gasosos? Sentido direto. Sentido de formação do menor número de mols gasosos. Nesse caso, é o sentido direto. Então, aumentou a pressão total. O que acontece? Nós temos aqui nesse sistema um deslocamento para o sentido direto. O equilíbrio é favorecido no sentido 1. Sentido direto. Está claro isso? Deixa eu dar uma reforçada aqui. Direto. Direto. Tranquilidade? Maravilha? Bom, vou deixar você tirar o seu print rapidamente. Printa aí. Printou? Beleza? Galera, espero que essa aula possa ter sido muito útil para você e mais, que ela possa ter te ajudado a aprender um pouquinho mais de química. Vamos juntos? Um beijo grande no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.